Minha vida é uma desgraça e eu vou lhe contar o trecho Caí da bicicleta e lasquei meus alvos no seixo Adopta coisa ruim comigo, mas eu não me queixo Eu fui apatar na briga e levei o murro dos queixos Entraram na minha casa e levaram meu Playstation Adopta coisa ruim comigo, mas eu não me queixo Já lasquei a boca numa cara de patinete Semana passada bateram no meu chevette E o cara que amassou, até hoje não pagou Triste, mas eu não me queixo Triste, mas eu não me queixo